A participação do presidente Lula na cúpula por um novo pacto global terminou com duras críticas aos principais organismos internacionais. O petista deu uma entrevista hoje em Paris e só evitou um assunto, o motim na Rússia. O presidente Lula preferiu não comentar a crise na Rússia. Eu quando chegar ao Brasil, que eu me informar de tudo o que aconteceu ontem, que tiver várias informações, aí eu posso te falar. Mas agora seria chutar, sabe, de forma precipitada uma informação que eu não tenho. Eu ouvi dizer, mas não tenho informação e eu pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias. Mas não economizou críticas à ausência dos países em desenvolvimento no comando de organismos internacionais e a falta de representatividade desses órgãos na atualidade. As instituições que foram criadas logo depois da Segunda Guerra Mundial já não representam mais aquilo para o qual elas foram criadas. O Banco Mundial não representa mais, o FI não representa mais e a própria ONU já não representa mais. O foco dos encontros políticos nessa primeira viagem de Lula à Europa foi a retomada da negociação sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Mas também a posição dos países desenvolvidos sobre os aspectos ambientais. Sem uma governança global que tome decisões e essas decisões sejam efetivadas e controladas por essa governança global, a gente tem pouca chance de ver as coisas acontecerem. A Europa também, a liderança europeia, eu acredito que ainda eles não calibraram bem a forma pela qual poderia negociar com o Brasil e o Mercosul. Porque quando estava o Bolsonaro havia alguns argumentos muito fortes. Alguém que despreza a questão ambiental, alguém que não tem compromisso com os direitos humanos, não é o caso do Lula. É importante que o Brasil converse com todo mundo que faz parte do sistema internacional, mas também é importante que algumas declarações sejam medidas, porque por mais que o diálogo seja importante, algumas declarações podem criar obstáculos para a atividade e para os interesses do Brasil no exterior. Outra posição reforçada pelo presidente Lula é a possibilidade de os países poderem fazer negócios com moedas próprias, sem lastro em dólar. Mas a medida, já utilizada pelo Brasil e por outros países em relações com a China, por exemplo, é vista com algumas ressalvas. É possível, sim, que se adote o Yuan, mas a China, os indicadores econômicos da China, são muito menos transparentes neste momento do que os indicadores econômicos dos Estados Unidos. Isso gera desconfiança do mercado internacional.